Bom dia a todos. A ideia do workshop já foi esclarecida, isso surgiu realmente no fórum de editores e a ideia de que a gente precisa discutir mais o que aparece nos nossos periódicos chegar na imprensa. Quer dizer, como é que a imprensa, o Lato Senso, não é imprensa impressa somente. Então, a partir disso, todo o planejamento foi feito e aí o João Canossa teve esse papel fundamental de levar essa ideia à concretude, como está acontecendo hoje, no sentido de estimular muito o diálogo. Então, desde a ideia de ser uma roda de conversa, não ser uma ideia de apresentações sem o espaço para discussão, até a escolha do local, que não ser um auditório clássico, que afasta um pouco, mas dar essa ideia realmente de proximidade para que a gente, tão importante quanto vi os nossos convidados de fora, porque essa foi a seleção, a gente não ter o pessoal da Fiocruz provocando os temas, ter realmente pessoas inseridas nesse contexto, mas com outra visão, ou pelo menos inseridas em outra instituição. E, ao mesmo tempo, abrir esse espaço de debate. Então, o que a gente espera muito é que haja a mesma interação entre o evento, evidentemente não é um evento fechado, etc., mas a divulgação dele foi muito para, realmente, os editores, o Fórum de Divulgação Científica da Fiocruz e o Fórum de Assessores de Comunicação. Faz todo sentido, na verdade, ser o nosso público mais envolvido com a questão de transmitir a produção científica, os conceitos científicos para a sociedade. Então, esse é um evento, assim, restrito, não é fechado, não é secreto, mas é restrito nesse sentido, mas com transmissão. Quer dizer, a ideia é apenas, a gente não fazendo um grande auditório, porque se a gente mudasse e fizesse um convite muito amplo, a gente perderia essa questão do debate, mas, ao mesmo tempo, tornar isso aberto. Então, à distância, as pessoas poderão acompanhar. Então, basicamente, é essa o que orienta um pouco esse evento que nós pensamos hoje e que talvez seja o primeiro de algumas reflexões desse tipo que a gente vai precisar fazer para uma discussão, não somente Fiocruz, de como é que a gente melhora a inserção da ciência, principalmente da ciência brasileira, porque a internacional acaba até aparecendo mais, por várias razões, não vou ficar aqui falando muito no tema, mas a ciência brasileira, o que é produzido aqui, como é que ela se insere, como é que são esses canais, a visão, de que dificuldades nós encontramos, como é que isso precisa ser trabalhado. Então, basicamente é isso, eu encerro essa participação, desejando realmente que todos nós tenhamos um evento muito produtivo, uma troca importante de ideias sobre esse tema e que nos ajude a ir no caminho certo nesse tema. Então, obrigado. Bom dia. Eu estava aqui perguntando para o Barral, que são 25 anos da editora Fiocruz, não é, João? Minha memória ainda funciona. Bom dia a todas e a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui e eu acho que o formato, a finalidade, já foi muito bem explicado, desde a Inês, agora ao Barral, inclusive fazendo essa modalidade com o diálogo também, interação através da web. E o que eu queria, assim, é primeiro agradecer aos nossos convidados, como o Barral colocou, eu acho que essa interação com profissionais da grande mídia e de mídias alternativas é fundamental. A Fiocruz tem a comunicação pública como um valor, eu acho que esse evento está dentro dessa nossa orientação da política de comunicação e também reúne profissionais da comunicação em diferentes níveis, aqueles que estão nas editorias científicas dos periódicos e da própria editora Fiocruz na área de livros, da publicação em livros, os assessores de comunicação, o fórum de divulgação científica recentemente criado. Então, eu acho que juntar, eu acho que esses profissionais, essas experiências é fundamental, porque é uma das lacunas que nós sentimos na Fiocruz, exatamente é um trabalho mais integrado. Além disso, também é lembrar das editorias, como é o caso de todo o trabalho feito também no campo da produção audiovisual, aqui no ICICT, está aqui também presente, participando, o nosso periódico Rádios, que se volta a um público mais amplo e também de trabalhadores da saúde. Enfim, eu acho que isso dá um pouco conta da diversidade da área. Queria também fazer uma referência especial a ser nesse espaço, a nossa biblioteca da Fiocruz, que também está comemorando 118 anos, a biblioteca na Fiocruz, que é a parte mais antiga, está lá no castelo, e quem não conhece vale a pena a visita, o próprio castelo é a biblioteca. Mas esse trabalho das bibliotecas e da Biblioteca Central da Fiocruz está sendo comemorado, os seus 118 anos, então é muito bacana também que nós tenhamos essa reunião aqui, porque é um papel que cada vez mais as bibliotecas desenvolvem, é esse papel ligado à divulgação científica, à comunicação, e também ao compartilhamento de experiências, que é o foco aqui hoje. Então, eu queria realmente felicitar pela iniciativa e dizer que ela se soma também ao esforço que vimos fazendo na linha da apropriação do conhecimento científico, seja através da sua difusão na sociedade, seja principalmente também no diálogo com a sociedade, não só a difusão, numa via de mão dupla, mas também eu acho que esse trabalho com a mídia, a meu ver, pode contribuir muito para isso, numa linha que os estudos normalmente classificam como advocacy, quer dizer, como a partir desse conhecimento científico a instituição pode interferir em políticas públicas. Não vou elencar exemplos aqui, mas a gente tem alguns exemplos bem-sucedidos nesse sentido, tem outros não tão bem-sucedidos, que talvez até onde a gente deva ter mais foco, principalmente ligado à abordagem, por exemplo, das emergências, das epidemias, das situações de crise, mas acho que é um conjunto de fatores que faz com que essa reunião seja muito importante. Queria também lembrar a amplitude do tema, a complexidade da saúde, uma das nossas pautas centrais hoje é o enfrentamento da violência como questão de saúde também, as políticas de segurança, então a gente sempre tem colocado isso quando falamos da agenda prioritária da Fiocruz, porque também aí, neste campo, eu acho que a contribuição e o trabalho conjunto com diferentes mídias é fundamental, porque muitas vezes é no plano simbólico, que se passam mensagens que orientam políticas que não são aquelas que garantam a cidadania e os direitos como nós entendemos. Então, acho que por todas essas razões, quero felicitar e fazer com que a roda de conversa aconteça logo, que é o objetivo maior nosso aqui. Parabéns a todos que idealizaram, parabéns a você, Barral, e vamos fazer essa conversa, eu vou participar pelo menos uma parte. Obrigada. Obrigada.